Uma musiquinha dessa maravilhosa, depois da gente falar sobre crença e descrença, encheu a gente de emoção, claro, o Brasil inteiro. Bom, vou começar com os músicos primeiro, vou começar do lado de lá, com esse caboclo de chapéu ali, que é o Júlio Santinho, na viola. Esse caboclo aqui já teve outro dia aqui, junto com o Paulinho, com o Tuninho. Esse aqui é o Tadeu Romano. Lá naquela ponta, aquela caboclo ali, que ela está fazendo um trabalho também, daqui a pouco vou trazer ela com esse grupo, ela está fazendo um grupo de mulheres, só de vocal, vamos trazer logo, é a Cássia Maria Percussão. E agora, essas duas intérpretes maravilhosas. Para falar dessas duas caboclo aqui, eu falei agora mesmo, quando estávamos passando o som, eu falei para a Simone, essa aqui é, Simone Guimarães. E Cristina Saraiva. Você é de Santa Rosa do Viterbo, é o caminho da minha terra aqui, né? Eu já sei que você passou por lá. É, eu nasci no Rio, né? No Rio, né? Bom, eu até falei agora, brincando com elas, eu não sou nenhum Jô Soares para entrevistar ninguém, né? Eu não sei entrevistar ninguém. Quando esse programa começou há 30 anos atrás, a primeira coisa que eu falei na televisão, na Globo, no Som Brasil, a primeira fala que eu dei foi essa que eu vou repetir para vocês aqui. Meu pai, quando eu saí da minha terra para tentar a vida artística, eu estou na carreira profissional há 53 anos, meu pai falou assim, olha, acabou, você vai tentar a sua carreira artística, vai fazer tudo que você tem jeito para fazer, você gosta de cantar, você gosta de interpretar, está bom? Vai tentar o rádio, a televisão, o cinema, o que você quiser. Eu só vou te dar um conselho de pai, não se meta nunca no que você não é chamado. Lá no meu interior, quando fala isso, não se meta no que você não é chamado, ou não se meta no que você não é chamado, não se meta no que você não sabe fazer. Então, por isso que eu nunca na minha vida quis ser apresentador de televisão. Eu sou o que se pode chamar de um contador de caos, um contador de história, né? Na parte de música, de cantar, eu sou o que se pode chamar de um cantador. Também não sou cantor, nada, mas eu gravei muito cantando e tal. Então, eu falei para ela que eu não sou do Jô Soares para entrevistar, porque elas merecem quase que uma entrevista com cada uma das duas, porque são duas artistas completamente independentes, né? A Simone e a Cristina fazem um trabalho independente uma da outra e fazem juntas também, como fez agora. Só que a Simone, por exemplo, já esteve no programa, ela já cantou faz tempo aqui no Senhor Brasil e tal. Foi. Mas a Cristina é a primeira vez que pisa num programa de televisão, porque ela é, segundo ela, ela falou assim, eu nunca tive programa nenhum, você nunca esteve no meu programa, né? Não, nunca tive, não tive programa nenhum. Eu falei, ah, é? Mas por quê? Eu sou letrista, ela é letrista, ela é compositora, ela é letrista de música. Então, é a primeira vez que ela vem. E eu fiz essa, de propósito, de trazê-la aqui para mostrar o trabalho dela e é um trabalho que as duas fizeram juntas. Então, a Cristina Tarana, em primeira mão. Sem nenhuma preocupação de cantar bonito, cantar bem, porque não há necessidade da gente ser cantor, como dizem. Ela é uma grande cantadora, né? É uma grande intérprete das suas próprias obras. Então, as duas estão fazendo esse trabalho. Agora, você vai falar. Agora, você vai ser meu porta-voz aí. Fala um pouco dessa caboquinha, depois não é falando cedo. Fala dessa caboquinha aí. Não, eu quero dizer que sou sua fã. Não, você falou que você não é cantor, não é? Mas eu aprendi muito com você, cantando, né? A vaca estrela. Então, a Cristina, nessa época, quando eu te conhecia, te ouvia muito, a Cristina me conheceu. Eu tinha 15 anos. Ela chegou na minha cidade para conhecer a cidade pequenininha. Chegou lá do Rio de Janeiro. Eu falei, ah, o pessoal chegando no Rio de Janeiro, vamos lá fazer uma serenata. Assim que ela me conheceu. Nós somos prazer até hoje. Eu conheci a Simone fazendo uma serenata para mim. Serenata? Serenata. Ela falou de serenata para você. É, eu tinha ido para Santa Rosa com um amigo meu. Aí, à noite, deitamos para dormir e tal. Aquele silêncio, era um sítio maravilhoso. Aí, estou eu e uma amiga minha. Aí, a gente começa a ouvir uma voz linda e um violão. E eu falo, meu Deus. Aí, abrimos a janela. Estava Simone e um outro cara, um primo dela, sei lá, enrolados num cobertor, porque era inverno. Faziam um rio danado, cantando. Aí, o Chico, meu amigo, falou para a Simone entrar e tal. E ela falou assim, ah, eu soube que o Chico estava com visita lá do Rio de Janeiro. E aí, a gente veio dar as boas-vindas. Olha, isso há 35, sei lá, 30 anos atrás. Desde então, vocês sempre trabalhando, de vez em quando se cruzam, trabalham juntas. É, o mais engraçado é que ela é carioca, né? Eu sou paulista. E ela adora a música caipira. Então, o gênero que ela gosta mais de compor comigo é esse gênero de moda, toada, canção. E esse duetinho de vocês fica uma coisa doce, bonita, né? É legal que ela faz a letra. Lembra quando era bonita a música caipira, quando se cantava mais ou menos desse jeito. Obrigada, Rolando. Vindo de você aí, para a gente é um elogio, né? Então, vamos cantar mais um? Vamos lá. Teus olhos são de fogo Que brilham como o dia Que lápis tão cruel Desenhou lá no céu Esses olhos do meu amor Em que cacho de dor Foi buscar tanta cor Esses olhos Eu já tentei partir Ir pra longe daqui Esses olhos eu esquecer Mas que saudade dá Se me falta o que há Nesses teus olhos Meu amor Meu amor Quero seguir A luz desses olhos teus Por esse teu carinho Meio rosa Meio espinho A vida inteira Até morrer Que lápis tão cruel Que lápis tão cruel Desenhou lá no céu Esses olhos do meu amor Em que cacho de flor Foi buscar tanta cor Foi buscar tanta cor Pra esses olhos Eu já tentei partir E pra longe daqui Pra longe daqui Esses olhos eu esquecer Mas que saudade Mais que saudade dá Se me falta o que há Nesses tesouros Meu amor Quero seguir A luz desses olhos teus Por esse teu carinho Meio rosa Meio rosa Meio espinho A vida inteira Até morrer Que lápis tão cruel Desenhou lá no céu Esses olhos do meu amor Em que cacho de flor Foi buscar tanta cor Pra esses olhos Eu já tentei partir Ir pra longe daqui Esses olhos eu esquecer Mas que saudade Mas que saudade dá Se me falta o que há Nesses teus olhos Meu amor Meu amor Quero seguir A luz desses olhos teus Por esse teu caminho Por esse teu caminho Meio rosa Meio espinho A vida inteira Até morrer Até morrer Tchau 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 Tchau